Fala aí, meus queridos! Agora, junto com o Mackintrack, vamos ver como que o nosso som ficou. Legal que a gente já conserta o beat, olha lá. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Vamos dar mais um gás aqui nesse delay. Level do delay. Veja lá, olha. 1, 2, 3, 4. Beleza, vamos tirar um pouquinho aqui. Acho que o Reverto tá legal, né? O que eu falei aqui do equalizador, veja. Se eu baixar aquela frequência de 1K, olha. Você não escuta, né? Quando você vem aqui, olha, trazendo o som. Viu a importância do médio? Meu, vamos aqui para o... E para você acionar o wah-wah. Aqui, volume, certo? E para você acionar o wah-wah, é só dar uma apertadinha a mais, olha. E o legal, né? Você consegue observar o meu programa. Deixa eu tirar um pouquinho do delay aqui, olha. Level do delay. E aí, eu posso trocar o meu wah-wah, olha. Legal, né? Olha que legal. Vamos ver aqui, olha. Esse aqui era o Cry Baby, né? Vamos ver esse outro aqui, olha. Se você desligar ele, ele já vira volume, né? Beleza. É... A gente também tem aqui um... Horse-boa. Outra coisa legal aqui, que você tem, que é o Whammy. Desligar, né? É claro que você vai fazer essa programação já em vários presets, né? Você já deixa aqui programado e você já deixa o Whammy, ou o wah-wah, ou só o volume, o seu clean, equaliza volume e tudo mais. Beleza, meus queridos? Então é isso daí. Essa é a Nux MG30. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E para mais informações, acesse o site da Nux. Gustavo Guerra. Avalute. Até a Nux.